E aí pessoal, neste vídeo vou comentar sobre o Festival de Fogos de Artifício que tem anualmente em Seul, geralmente em torno de final de setembro ou início de outubro e cai geralmente num sábado. Ele fica próximo ao Parque Yoido na Estação National Assembly. O show de fogos começa a partir das 7 horas e vai até 9 horas da noite. Fica lotado de gente que guardam seus lugares antecipadamente. Assim, recomendo chegar um pouco antes. Aproveite também para conhecer o Parque Yoido. Sobre o Festival, são muitos fogos de artifício que nem se compara com os réveillons que temos aqui, que não passam de 15 a 20 minutos de estouro de fogos. No Festival, são horas de estouro de fogos, então vocês vão gostar muito, tanto é que é reconhecido internacionalmente. Separei os melhores momentos do vídeo, no vídeo, e espero que gostem. Os detalhes estarão na descrição. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?